Tem que ver onde é que eu ativo aqui de novo, que eu não lembro onde é, para receber quando eu transmitir ao vivo. Por exemplo, igual o tweet, quando você entra ao vivo, eu recebo aqui, entendeu? Eu sei que você faz isso. Deixa eu ver, já tem um pessoal aqui, quando o Galeno entra o pessoal, chega aqui, deixa eu ver se eu cadastrei todo mundo que eu sou inscrito, entendeu? Não, eu recebi aqui, já está ao vivo já, né? Não, aqui está 3 e 50 minutos. Eu recebi. Já estou ao vivo aqui. Já está. Já há, aqui. Está mostrando aqui. Não, agora não. Estou, estou falando. Não estou escutando você, vá. Tranquilas. Então, a minha voz está transmitindo agora também. Transmissão ao vivo. Ah, então já saquei o lance aqui. Eu ponho lá o evento, mas eu... Termina aqui. Estou, estou falando. Não estou escutando você lá. Agora é estranho, porque no celular está já passando e no... No link ainda está, 2 minutos e 18. Ah, é? Agora está saindo a sua voz. Vou botar para você escutar. Eu escutei. Estou, estou falando. Não estou escutando você lá. Já era mexido aqui no... Uma configuração do treco aqui e... Detonou tudo. Fonte 25. Olha. Ah, agora estou vendo aqui. Eu fechei o YouTube e abri, aí tem aqui. FSX Online está ao vivo. Mas eu detonei um treco aqui. O que que eu fiz? Não sei onde que eu coloquei essa parte, uma parte de informação do voo sabe? Não criei o treco aqui, sumiu. Já tem 3 já. Tem 3 aqui, online? É. Opa, então tá vendo? Ah, tá começando a melhorar aqui. 30. Bom, acho que não vai ter jeito de eu mostrar isso. Aqui 10. 5. É, vai ter, depois eu tenho que consertar essa coisa. Center. Size. 10. É. Bom, então estamos ao vivo. E aí Rodrigo, como é que você tá aí? Estou conectando aqui. Estou entrando, abrindo um... Mas pode ir adiantando, pode ir adiantando aí. Vou adiantando aqui então. Vamos adiantar ligando a aeronave aqui, né? Vai lá, vai lá. Então deixa eu colocar de uma maneira que eu consiga ver o chat também aqui. Se tem alguém que perguntar alguma coisa. Estamos aí online. E visualizando o chat, tem 3 assistindo. Isso aí. Eu não consigo ver quem tá aqui, sabe? Os nomes das pessoas. Não sei se tem como mostrar isso aí. Mas... Está mostrando aqui pelo menos que tem 3. Bom, vou preparar aqui a cabine do 777. E aí a gente vai trocando as ideias pra ver como que você tá e tal. Pra gente poder conseguir sair junto. Estou vendo um TAM aqui dentro do terminal. Nós estamos com diferença de cenário aqui também. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui então. A transmissão ao vivo desse voo. Vai ser... Eu vou transmitir apenas... A parte inicial do voo, né? A decolagem, preparação em solo e a decolagem. Depois... Depois eu passo isso para... Para... Offline. Ou deixo online. Mas eu não vou estar aqui presente. Porque são... Quase 5 horas de voo. 4 horas e 40 e poucos minutos. Bom... Vamos lá. Passo a passo aqui. Vamos primeiramente ligar. Tem uma setinha aqui que a gente vai no menu. E... Pressiona e segura para ligar esse... Esse painel de trás. Do FMC. Porque eu preciso ligar... Aqui eu tenho que ligar a bateria. E depois eu tenho que ligar a energia externa. Solicitar a energia externa. Aqui ela não está ativa automaticamente. Estou só com a bateria ligada. Então... Para... Solicitar a energia externa. A gente tem que... Utilizar esse painel aqui... Para solicitar aqui no FS Actions. Ground Connections. A gente solicita aqui... O... Plug. Tá? Do Jet Plug. Então... A gente... Verá aqui... Já aqui... Externamente... Uma... Uma fonte externa de energia... Para essa aeronave. Vamos solicitar também o Jetway. Para se posicionar aqui na... Uma das cabines... Das portas, né? Para a gente poder... Daqui a pouco iniciar o embarque. Bom... Feito isso... A gente tem agora condições... De... Depois de... Solicitado a energia externa. Se a gente quiser... Pode solicitar também... Um ar externo. Unidade de ar. E... Unidade de ar condicionado. Agora... A gente tem a possibilidade... De... Acionar aqui... As... Baterias... Primária... E secundária. Podemos solicitar o alinhamento... Via inicial. As luzes de emergência... Na posição... Arme. Podemos aqui... Já ligar... Os... Motores... Dos elétricos... Direito... Esquerdo... E... Uma bomba de combustível... Para que daqui a pouco... A gente ligue... O appeal... Aspec... Podemos colocar em posição... Alta... Agora... Ou... Depois... Vamos deixar... Nessa posição... Off ainda... Ligar... Beacon Light... Logo Light... Aviso de apertar os cintos... Aviso de apertar os cintos... Beleza... Por enquanto isso... Aqui... Como é que está... A qualidade... Tá boa... Tá melhor que no Twitter... Pra mim né... Entendi... Beleza... Tá mais nítido né... Sim... O meu está vendo aqui em 720p... É... Eu estou transmitindo 720p... Tá ótimo... Meu áudio está mais alto do que o seu Marcelo... Sim... Ah... Eu dei uma baixada no meu mesmo... Esse eu tenho que regular... O meu está vendo aqui em 720p... É... Eu estou transmitindo 720p... Eu vou baixar o seu áudio... Sim... Falei de novo... Falei de novo... Alô... Está estando... É... Ainda está um pouquinho mais alto que o meu... Mas... Ficou mais baixo agora... É... Eu fiz uma modificação... Vamos ver se depois vai melhorar... Beleza... Ainda está em adaptação aqui... Fazendo alguns ajustes... Essa primeira transmissão ao vivo de um voo... Aqui pelo YouTube... Então... Esses ajustes vão ser necessários... Nesse primeiro voo... Nesse primeiro dia aqui... Mas aos poucos a gente vai... Deixando isso... Mais... Ajustado... Fazendo os ajustes mais finos né... Vamos lá... Passos... Próximo passo... Vamos abastecer a aeronave... Para o nosso voo... A gente vai precisar de bastante combustível... Mas... Não... Tanto assim... Comparado com a capacidade dessa aeronave... Que é uma aeronave... 777 Long Hall... É uma aeronave que faz uma rota... Muito longa... Você voa de 4 horas... Faz uma volta de 12... 13 horas aqui... Então a gente vai voar com... Com a quantidade de combustível... Bem menor... No caso aqui... Está 57254... Em... Em... Kilogramas... É... 254... É... É... Payload... Vamos carregar a aeronave aqui... Vamos... Configurar a aeronave aqui... De acordo com... O que eu escolhi... De passageiros... Vão ser 170... Acho que passageiros... Vou colocar aqui... 150... Nessa categoria... Mais 20 na outra... Mais 10... 140 aqui... Pronto... Na business está 20... 10... E... 50... É... Cargo... Vou deixar do jeito que está... Pronto... Vamos agora... Na parte de... De... Portas... Deixa eu fechar essa porta aqui... Eu creio que não precisa... Manter a aberta... Eu creio que o embarque... Vai ser feito pela porta 1... Vou fechar de uma vez... E vou solicitar o serviço de catering... O catering service... É esse serviço que vem aqui... Nessa área da aeronave... Faz a entrada por aqui... Com... Com os alimentos... No caso aqui... Eu vou abastecer a aeronave... Com os alimentos... Né... Líder... Sólo... Alguma coisa de limpeza... E... Qualquer... Qualquer serviço... Necessário aqui... Para esse bolo... Estou simulando esse serviço... E vamos começar já... A fazer a configuração... Da aeronave... Configuração de... Setup de... Rota... Tá... Configurações... Para a nossa rota... Vou deixar essa tela aqui... No doors... Porque a gente vai precisar... Abrir as portas... Dessa lateral... Podemos deixar também aqui... Modosão das portas... Ele vai solicitar a abertura... Dessa... Entre 2... E entre 4... Então... Vamos lá... FMC... A gente vai sentar aqui... Entrar com... Inicial... Inicial... Vamos responder uma pergunta hoje... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos... Doutor... Psycomando... Tudo bem? Bem-vindo aqui no canal do YouTube, como eu expliquei aí por texto, hoje vamos fazer um texto, um teste de transmissão aqui no YouTube, ok? Estamos aqui no aeroporto de Santiago, no Chile, olha lá, já solicitou abrir o Entre 4, vamos abrir o Entre 4, está aberto aqui o Entre 4. Estamos no aeroporto do Chile, no gate número 19, talvez nós não tenhamos essa exposição de coordenada, mas tem, para minha surpresa, e o Entre 2 também, vamos abrir o Entre 2. Bom, está aqui fazendo um alinhamento do IRS, vamos entrar então na parte de rota, vamos definir nossa origem e nosso destino. Estamos aí indo para a Ilha de Páscoa, Sierra Charlie, Índia Papa, decolando aqui do Chile, aeroporto de Santiago, nosso voo é o Tango Whisky Sierra 005. E decolagem, a gente vai ter que buscar informação no nosso metade, que agora está tendo aqui 22, informação que nós temos no metade, 220 com 14 nós. 220 nos leva aí para a pista 17, né, a decolagem, podemos fazer uma decolagem na pista 17 à esquerda. Vamos decolar a pista 17 à esquerda. Vamos ativar essa rota. E vamos para a próxima página de rota. Na próxima página de rota, a gente vai escolher aqui, o Depart, a pista 17 à esquerda, e a nossa saída. Vamos escolher aqui, DGO 1. Essa é a nossa saída, DGO 1. Vamos ativar essa rota até DGO, e a partir daí a gente segue o resto da rota, que vai ser uniforme Lima 348, até IPA. Opa, está fingindo para fechar aqui o Entre 4, porque já terminou o serviço lá de Catherine, desse lado aqui. Ok, essa é a nossa rota, a gente vai subir para o nível de voo 360, e a expectativa é para o nível... Isso aí, a expectativa é 360 mesmo. Deixa eu só consertar aqui uma informação que foi para o meu plano de voo terrado. Eu estava falando que eu vou para o 368, mas na verdade é 360. Vamos fechar o Entre 2 também. Vamos armar aqui. Fechar o Entre 2. Serviço de Kettleman está finalizando. O pessoal já está liberando aqui, externamente, podemos já solicitar um barco. Bom, o pessoal está aí, já terminando o serviço em solo. O Brasil, a gente começa o nosso serviço de embarque. Vamos completar a nossa FMC, página de take-off, Trust Limit, a gente vai deixar... Vou deixar como está aqui, eu estou sem a ferramenta de cálculo. Vamos colocar o flash em outra decolagem. Opa! Antes disso, tem que ir na Performance NIT. Vamos colocar o nosso Zero-Full 8. Mas deixa eu colocar aqui as portas de cargo abertas, para esse cara não ficar me perturbando aqui. E o Entre 1 também. Vamos abrir a porta de Entre 1. Aqui, estou abrindo as duas de cargo. Está em manual agora. Está aberto. O barco iniciado. Bom, hein? Página, voltando para a Performance NIT. Página... Vamos preencher os dados aqui nesta página. Círculo verde, reserva. Aqui nesse voo vai ser 2.1. Círculo de reserva. E o nosso Performance NIT. O cruz leva, velho? O nosso cruz leva. Seguência sempre, o curso de VINHER vai ser sem. Alô. Ah, ok. O curso de VINHER. Alô. Vamos take-off. Colocar o sítio de gravidade. Vamos à próxima página, colocar informação aqui. Do vento Aqui está ok Está seco Vamos confirmar as velocidades E pronto Essa página aqui Essa parte já está ok Vamos explorar essa página agora De Abinave Vamos colocar o nosso transition A nossa saída Só lembrar aqui A saída que a gente pediu que é DGO Estou abrindo aqui a nossa saída DGO 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 é D-1 DGO 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 é um sete cilindros. Agora está o ajuste correto. Vamos decolar aqui e subir primeiro o nível inicial de decolagem e aqui nesse aeroporto é de, vamos dar uma olhada, seis mil pés. Ok, vamos continuar, vamos iniciar agora o nosso checklist. Certificar que está tudo ok. Então a gente clica aqui no checklist. O que a gente tem é fazer teste de oxigênio. Para testar o oxigênio eu uso esse STAT. Aqui a gente tem uma informação da qual pressão de oxigênio que tivemos, quantidade toda hidráulica e informação de incrível também, porque agora está desligada. A gente faz os destes aqui. A gente tem uma coisa de oxigênio. Ok, então feito o teste, vamos checar o teste. Vamos verificar o teste. Vamos verificar o teste. os nossos instrumentos, o Heading e o Altímpos já fez isso. Vamos sentar o nosso Park Break sentado e o pre-flight já está completo. Já podemos aqui cuidar o nosso review e vamos acompanhar o acionamento desse review clicando ali naquela técnica de STAT que fica aqui nesse painel. A gente vai observar que vai aumentar a pressão do óleo, a temperatura do óleo, a quantidade vai manter e o RPM da IPU vai aumentar e assim como a temperatura. Assim que a gente tiver 100% da IPU, a gente vai poder desconectar o nosso serviço externo, nossa energia externa. Bom, o pessoal já está aí terminando de fazer o Park. Temos duas aeronaves da Truingues aqui em conosco. A gente envolveu aí três aeronaves da Truingues. Não sei se vocês estão ouvindo aí o barulho da IPU. Bom, vamos aqui no painel de trás. Vamos ligar aqui o nosso rádio de comunicação, vamos colocar na frequência da Unicom, 22.80. Também vamos colocar o Transponder 2000, que a gente está sem controle aqui no momento. Vamos fazer um teste de TICCAS. Também podemos ligar aqui no TICCAS. Vamos ver o que sobrou aqui. A gente está falando que nós estamos sem os hidráulicos, os motores estão em chitidão, as portas estão em porta aberta, o TICCAS está em off e as PECs, direita e esquerda estão desligadas. Podemos colocar as PECs em automático. Vamos dar uma olhada novamente se a IPU ligou. Está 100% de IPU ON. Então a gente pode, vamos dar uma olhada aqui, também a gente pode vir aqui na parte elétrica. Podemos constatar que a IPU está ligada. Então não precisamos mais da IPU. Vamos aqui em Connect, Ground Connect e vamos desconectar o bloque. Dessa forma a gente está agora alimentado pelo IPU. O parking brake já colocamos, podemos tirar os calços. Também. Vamos deixar na tela de DOOR. Aqui vamos deixar na tela de DOOR. Aliás, deixa eu ver o checklist aqui, o próximo. É o BEFORE START. Daqui a pouco a gente começa. Ah, a gente pode até começar. O MCP já está setado aqui. O V2 INIT ON CLIMB. E o ALTITUDE. O TAKE OFF SPEED já está OK. O CIDIL já está completo. A gente já fez a configuração. A gente pode já setar também o TRIM. É só clicar nesse botão FCTL. FLY CONTROLS. A gente vai estar visualizando esse STAB. Aqui. Dá uma olhada aqui no TRIM. Está solicitando 2.25. Então, a gente com essas manetes aqui, a gente movimenta o nariz para baixo ou para cima. No caso, a gente vai ter que movimentar o TRIM para baixo. Então, com o botão direito do mouse, ele vai diminuindo lá no STAB. Aqui. Do FLY CONTROLS. Da aeronave. Está 2.75. Vamos continuar. 2.50. 2.25. Pronto. Já está igual o solicitado aqui no TRIM. 2.25. Podemos voltar aqui para o nosso menu. Do CHECKLIST. Clicar aqui. Já está OK. O nosso TAXI. Aqui a gente está no gate 19. A gente pode puxar com o nariz para a nossa esquerda. A gente puxa para a esquerda. Para lá. Nossa pista está desse lado. Nariz para a esquerda. A gente vai taxiar via a GOLF. Charlie. E aí, segue via Alfa. Lá, por ponto de espera da 1.7 à esquerda. A decolagem vai ser pista 1.7 à esquerda. E o procedimento a gente vai subir. Mantendo o curso rumo 1.75 até um fixo que se chama DESITE. Esse fixo DESITE, ele fica algumas milhas após o aeródromo. Se eu não me engano, são 7 milhas. 7 milhas confirmando. 7 milhas após o aeródromo. Então, vamos voar 7 milhas reto. Quando atingirmos DESITE, ele espera que a gente esteja acima de 4.000 pés e abaixo de 6. E a gente vai continuando voando no sentido agora de DGO, que é o Domingos, que é um VOR. E aí, a gente já pode subir, pode passar entre 6 mil e 9 mil pés em um outro fixo que se chama ESLAT, que é 12 milhas após DESITE. Então, a 19 milhas depois do aeródromo, a gente vai estar acima de 9 mil pés. E aí, a gente continua o nosso nível de cruzeiro depois de DGO, seguindo aquela rota que está lá no plano de voo. Pronto. É isso aí. Nosso táxi tem copo do IFIN está completo, agora a gente tem que fechar portas. Creio que o serviço já tenha terminado, já terminou. Vamos fechar portas agora. Deixa eu posicionar aqui em porta. Doors. Vamos dar uma olhada ali. Vamos fechar a porta dos passageiros que já foram embarcados e os cargos. Vamos observar aqui as portas sendo fechadas. Vamos estar em manual, vamos armá-la. E as outras portas estão sendo fechadas. Perfeito, está fechado. Fechado, vamos clicar aqui no nosso checklist. Novamente, fly deck doors, close and lock. Before start checklist completo. Já estamos prontos para fazer o pushback. Antes de fazer o pushback, removendo aqui o jetway. A recomendação aqui da PMDG é você nunca deixar esse painel aqui ligado. Eu devo ser questão de performance, tá? Bom, hidráulicos do centro aqui estão ainda desligados. Vamos desligar-los. Vou colocar aqui on. Os packs estão ligados. Podemos ligar todas as pull-pampas agora. Antes de adicionar os motores. A IPU daqui a pouco a gente vai desligar depois de adicionar os motores. Luzes. Podemos daqui a pouco clicar em nav lights. Perfeito. Agora vamos verificar aqui como é que está a situação dos colegas. Ei Rodrigo, como é que você está aí? Eu acho que o Matheus também está aí, né? Acho que o Matheus também está aí, né? Tá, estou puxando agora aqui. Tá bom, já vou iniciar o pushback. Já mandei o TWS acaso? Já, já. Bom, também eu esqueci. Por isso que estou te perguntando. Não, mandei, mandei. Valeu. Bom, antes de fazer o pushback eu vou só mandar aqui o... Iniciar a contagem do voo aqui para a companhia. Aqui o voo. Aqui é a Truings Virtual Airlines. A Truings Virtual Airlines é uma empresa virtual, uma aérea virtual. Não existe na real. É genuinamente brasileira e mineira. da cidade de Belo Horizonte. Com sede virtual em São Paulo. Uma sede virtual, um hub, né? Em São Paulo. Um hub... Tem um hub também nos Estados Unidos. E tem um hub também... Tem dois hubs na Europa. Um em Portugal e um em Istambul. Só um momento. Nós temos aproximadamente uns setenta e poucos pilotos. Esses aí ativos mesmo, também menos, do normal. E a companhia opera principalmente com as aeronaves comerciais, né? Só de transporte de passageiros. E as principais aeronaves são o 737-800 da Boeing. O 777 da Boeing. E os Airbus. Ela também opera com uma aeronave para voos interestaduais. de pequeno alcance. Menores alcances, né? Que é o ATR. E o dash. Perfeito. Vamos iniciar o pushback agora. Nesse momento. Estou solicitando aqui o ground service com o nariz para a esquerda. Vamos deixar o nosso L-Nave e R-Nave ligados. Assim que decolarmos, passarmos uma altitude de segurança, a gente já coloca a aeronave em... Já coloca na nave em piloto automático. Opa! Entrou o controle aqui. Entrou o controle aqui. Entrou o controle agora. 1-9-7-0. 1-9-7-0. Você viu que tem controle? Tem controle? Entrou agora. Nossa! Tem que demorar mais um pouquinho agora. Tem que demorar mais um pouquinho agora. Vamos ver se ele está controlado. Departure check completed. Live has been inserted. Release parking brakes. Eu vou taxiando aqui para ver se ele vai me chamar. É, está programado. Também já vou taxiando porque ele deve chamar a gente. Eu tentei conectar na frequência dele, mas ele não está online. Não caiu, não tinha speed. Deve estar preparando ainda. Eu também vou avisar. Beleza, me chamou. Eu não consegui. Eu não consegui agora. Não me chamou. Me chamou até agora. É, só quando estou conseguindo entrar na frequência dele. Ele, seguramente, o nome e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Aplosição de Santiago, vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Apeu cheio de Santiago Estou tentando passar uma mensagem para o controle aqui que não está sendo possível falar no Teamspeak dele Enquanto isso vamos desligar aqui a aeronave Porque o controle não está conseguindo conectar no Teamspeak A gente vai ter que fazer uma conectividade aqui no Teamspeak dele manual creio eu Já liguei aqui o motor número 1 O motor da direita número 2 O motor de direita número 3 Tchau, tchau. Vamos ligar o motor número 2, não, aliás, o número 1, né, o segundo motor. Vamos já colocar o nosso check. Já estou taxinha, né? Ah, beleza. Vamos colocar o nosso check list aqui no V4Tax, anti-ice não é necessário, vamos fazer um recall, está reclamando de utcass, vamos clicar aqui no mic, vamos colocar o utcass aqui em IA1, vamos clicar de novo no recall, beleza, não tenho nenhum amarelo, isso aqui vamos deixar na página de lag, return e gmc lag, o recall já foi feito, o teste, vamos aqui em RTO, teste de controles, fly controls, esquerda e direita, vacina, abaixo, controls, esquerda e direita. E aí povo, passei para dar um alô. E aí povo, passei para dar um alô. Olá camarada, beleza? E aí? E aí? Marcelão, hein? Não está no YouTube aqui ao vivo. Marcelão? É. Isso, está no YouTube. E aí Marcelão, como está no YouTube aí? Ah, o Rodrigo tem que falar aqui, aqui eu não consigo medir. Estou achando melhor com o Habitat. Mas aí Marcelão, está pesando ou não? Não. Aqui está normal. De boa, né? Sim. Você mudou alguma coisa, a memória, alguma coisa do seu computador? Não. Só coloquei mais a velocidade da internet. Ah, sim, entendi. Entendi. Posso decolar? Bora, bora. Eu vou sair um pouquinho aqui do teste, porque daqui a pouco eu entro um pouquinho para não gastar, porque eu não tenho internet aqui, senão eu já vi, senão não vai dar para fazer tudo. Show de bola. Beleza. Não entendi. Valeu. Estou indo aqui, estou atrás de você. Falou. Bom, esqueci de ligar a luz de talons aqui. Vamos ligar a luz de táxi e a luz de nave. Depois... Caribeira. Caribeira. Entrevista. Maravilha. Maravilha. igh insbesondere. olnirada. Maravilha. Newsinated. Serâyチャンネル para cáncer todas as,òs. Ah, eu acho que dá pra seguir aqui direto, não precisa nem pegar a Charlie Alpha não, eu posso ir aqui direto e ver aquilo, com uma olhadora por cima. Ah, eu vou pegar a Charlie aqui mesmo. Vou pegar a Charlie Alpha. Agora podemos aumentar um pouco a nossa velocidade. Estava bem lento aqui, com uma área de terminal ainda, com muitas curvas. Agora a gente já está numa área mais distante do terminal e mais reta também. A gente vai aumentar um pouco aqui e chegar uns 27, 30 nós aqui. Estou indo. Bora. Até mesmo porque lá tem duas aeronaves só que ficavam em solo. Vai passar mesmo. Tem backtrack talvez. Vamos já aproveitar e colocar o flap 5. Um pouco antes do taxi. Maranata já colada da turma em guiaço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos nos preparar para fazer o alinhamento. Vamos pegar a luz de LED aqui. Vamos pegar o LED. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 14. 14. e o T-Cast e agora as ambas da linha A vão reportar que a gente está usando estamos sem controle Outra aeronave da Truinds logo atrás e vai fazer a decolagem para o mesmo destino 3 aeronaves no mesmo destino então vamos iniciar a rolagem e o som relógico também Ok, vamos já recordar o flap Ok lançamos o nível de transição que é de 5 pés vamos colocar já no standard flaps up after take off checklist limp gear up and flaps up podemos também desligar essas coisas que eu amei atingimos 6 mil pés aqui no nível inicial vamos continuar subindo aqui para 360 clica aqui em level change ele vai subir aqui respeitando as velocidades dessa saída as altitudes, desculpa não velocidade ele vai subir aqui respeitando as velocidades dessa saída as altitudes, desculpa não velocidade a primeira restrição que a gente tem a gente consegue voer aqui ó a gente está passando a primeira restrição tem que passar aqui entre 6 e 9 mil pés ele está atingindo quase 9 mil pés e está estabilizado a manter essa altitudes e mantendo a 250 também e o computador está respeitando a saída vamos ajustar aqui nosso heading para o heading atual para que? para que? para que? para que? amanhã eu vou pegar Vamos lá. Agora já podemos desligar a IPU também, era para desligar do solo, desligar agora. Beleza, agora estamos subindo para a C29.000 pés, já passou respeitando aqui a nossa altitude de saída. Neste momento a aeronave está acelerando aqui tudo para a gente ver que os 10.000 pés vão continuar acelerando mais ainda. Olha a velocidade que esse aeronave sobe, passando 10.000 pés, vamos desligar, vamos bem vindo. E City Pels também, agora vamos desligar. E aí, a Vichina vai subir, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, nossos ônibus alternativos são SCEL. mas já está ali e o próprio é sempre ó, ó, ó e aqui ele é errado ó 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 já está aqui já está aqui O ESC é o próprio aeroporto que a gente está E o ESC hiper, que está lá na frente Agora, vamos colocar o L O ESC L Vamos colocar aqui Eu estou definindo os etópolis que a gente está Esses etópolis vão determinar para a gente Visualmente, a gente olhando pelo Olhando lá pelo nosso Mapa aqui A gente vai conseguir Identificar se Em um momento de qualquer problema Onde que a gente estiver Qual que seria O melhor caminho Ou alternativa Vai ser tomado A gente vai tomar uma decisão Baseada nas informações que a gente tiver Aqui no equipamento Se a gente vai Continuar para o nosso destino Ou se a gente volta A gente vai conseguir descobrir O que está mais perto Porque a gente vai entrar agora Numa área de Oceano Pacífico A gente vai passar agora Por Oceano Pacífico Caso entre o controle A gente vai ter que fazer o report no Oceano Esse report Prevê que você informe Para o controle Qual que é a sua rota Então A gente tem o nosso fixo da roda E qual que vai ser Qual que é a sua posição A sua posição Você vai formar a sua posição Baseada na informação que você tiver No equipamento A tantas milhas do fixo tal Estimando aquele fixo A tal horário de lua E Você vai informar também Qual o nível de voo Que você está Em velocidade Então esse vai ser O seu importe de posição No caso Então vou configurar Um momento Aqui Uma direção qualquer Qualquer E uma distância Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que ficou configurado o ETOPS O ETOPS Só um momento Ele configurou um ETOPS De 138 minutos Então considerou aqui A distância aqui para Ah não É SCIE 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 Não vou configurar aqui SCIE Vou configurar isso primeiro A distância para SCIE É de 472 minutos Não faz ar de doce A montanha não Não faz ar de doce A montanha não Como é que é? Como é que é o David? Não transmito o NAC No Tweet também? Não Não aparentemente Até um jeito de avisar Não está agora por ai Até um jeito de avisar Não está agora por ai Estão indo Estrela Estrela Feira Estrela Vamos lá. Vamos lá. Esse é o primeiro ponto que ele escolheu como uma alternativa, se eu pesquisar isso, o ideal seria C, S, E, L mesmo. Mas aqui tem um outro, S, E, L é mais um... Não, esse não vai ser o que a gente escolheu. Mas eu vejo qual que é o raio aqui para as 138 milhas. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, aqui a gente tem os nossos alternativos, tá? SL, só S&P, deixa eu tentar apagar esse aqui, S&P, 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 pronto. A gente tem os nossos alternativos aqui, tanto que nem mostrar, imagina a coisa aqui. Olha, já atingi o nosso mundo de cruzeiro. Cara, é bem rápido pra caramba, né? Já atingi o nosso mundo de cruzeiro muito rápido. Agora, vamos colocar aqui o plan. Vamos navegar a nossa rota, pra ver se é possível visualizar o que eu tenho mostrando. Vamos ver se é possível visualizar o que eu tenho mostrado. Um leque, vamos pro próximo. Vamos ver se é possível calcando uma configuração aqui, que eu mostre o caminho alternativo, a distância que a gente está do alternativo. Eu esqueci aqui o que é mais fácil, porque eu vou tentar lembrar. Pra mim tá show. Pra você tá o que? Pra você tá com chuva? Show! Ah, tá mostrando aí o... No tweet que eu tenho que falar. Tá no... Então aí no YouTube tá melhor que lá no tweet. Pra mim tá. Não trago uma vez até agora. Linkinha a imagem. Ah, que beleza. Bom demais então. Mas a internet hoje tá melhor do que o teste que eu fiz ontem, cara. Oi? A internet hoje tá melhor do que ontem. O teste que eu fiz. Nossa... Tô tentando fazer uma configuração de tops aqui. Tô tentando fazer uma configuração de tops aqui. Não tá dando muito certo, não. Acho que esqueci de algum detalhe. Vamos lá. 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 3, 2, 1.. ... Isso é correcto, close to K.A.I. 001, verifique que seu audio se escuta bastante rápido de fonte... ...se está copiando cerca de um 3.35 Qual é a avancada? Si, audio está funcionando riscada Kele M321 continua de descenso a nivel de voo, 1, 2, 0 E quando listo, voe directo Tango Bravo November, Tango Sortear o centro, embalagem, nível de voo, por favor, Tango Bravo November Por supuesto, desciende a nível de voo 120 e quando listo, voe directo Tango Bravo November Nível de voo 120, quando listo, voamos directo a Tango Bravo November A imagem no Face ficou mais escura mesmo, bem mais Tango Bravo November E aí 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 E aí